e o atalho de pessoal tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live hoje estamos aqui pela lemax né aí de londrina vamos fazer o ovo inhabenta super fácil venda um ovo bem barato tá relativamente em relação aos outros é um ovo bem barato mas que é muito o pessoal gosta muito né porque machimelo e chocolate tem tudo a ver esse machimelo você pode estar saborizando se você quiser eu vou fazer hoje o tradicional bem inhabenta mesmo tá e vou mostrar para vocês todas as técnicas que a gente usa para fazer esse recheio tão gostoso e que o pessoal gosta tanto tá bom para você que quer saborizar o nosso inhabenta você pode usar uma geleia nesse para esse machimelo ou você pode usar também pó para sorvete tá lá na lemax você encontra uma linha completa né de dessa parte de sorveteria dos pós para sorvete de vários sabores e também tem os especialitais que são os variegatos que são as geléias nós temos morango temos amora temos frutas amarelas frutas vermelhas então tem uma infinidade de sabores que você pode tá fazendo uma mescla com sabor esse machimelo que vai ficar maravilhoso tá bom hoje nós vamos fazer o tradicional porque através desse tradicional você pode fazer vários outros tipos lembrando que esse recheio a gente pode usar para fazer bombons também tá certo então vamos lá gente eu vou pegar aqui um bol tá e nesse bol eu vou botar colocando claras tá certo claras de ovos vou colocar açúcar a quantidade eu vou deixar para vocês aqui no descritivo desse vídeo tá bom clara um pouquinho de água e açúcar certo e eu vou dar uma mexidinha aqui nessa mistura vou adicionar o cremor de tártaro esse produto aqui da mix que você encontra lá na lemax também para que serve esse cremor tá ele é tipo de um ácido tá que ele vai dar uma estabilizada misturada nessas claras porque ó bem pouquinho que a gente usa tá porque a gente quando a gente bate as claras por mais que a gente vai fazer um marshmallow por mais que a gente vai pasteurizar aqui essas claras porque a gente vai por no banho-maria a tendência das claras é perder o ar que foi incorporado e começar a ficar meio líquido tá essa é a tendência você pode ver aqui tudo que você bate em clara em neve se você deixar um pouquinho no canto é a tendência essas bolhas de ar estourarem e a clara voltar ao seu estado original tá isso é o normal de acontecer aqui a gente vai além de estar colocando do manho-maria para pasteurizar essas claras e transformar isso aqui no machimelo maravilhoso então esse cremor tártaro vem como um ácido para estabilizar essas claras e deixar elas sempre em é com aquele ar né incorporado e sempre no formato de marshmallow certo então o cremor tártaro é para isso tá ele dá uma sustentação para essa clara e ela fica mais tempo como marshmallow tá então eu vou dar uma misturadinha aqui nas nossas claras açúcar água e cremor tártaro misturei bem e vou levar essa mistura gente aqui para o meu fogãozinho aqui eu já fiz uma engenhoca tá tenho aqui uma forma com água aqui aqui eu tenho um bol de inox tá pode ser também a minha bacia eu vou falar para vocês porque que eu peguei o bol de inox porque quando ele começa a dar o ponto ele dá uma espirradinha tá e esse bol por ele ser mais comprido a tendência não espirrar tanto tá mas eu vou dar uma olhadinha como é que vocês estão só que eu preocupar de vocês não conseguirem ver bem eu vou no que espirra mesmo tá porque a objetivo aqui é você ver como faz tá certo então nem que espirra um pouquinho eu vou fazer no que espirra mesmo tá quando ele começa a dar ponto gente ele começa a dar uma espirradinha quanto mais fundo o bol menos isso vai acontecer então se espirrar em você você sabe que é porque eu quero explicar para você ver bem o meu bom é muito fundo vai prejudicar você ver então eu vou pintar pela pela sujeirinha mesmo tá então aqui eu tenho um bom de inox que eu encaixei aqui nessa forma mas pode ser uma panela isso não importa vou ligar o fogo isso aqui é um fogão vou ligar o fogo já até liguei e eu vou começar a bater esse com esse marshmallow aqui no fogo tá certo e vou é com o passar do tempo vai esquentando eu vou olhar a temperatura quando tiver mais ou menos 68 70 graus ele vai estar no ponto que eu preciso tá importante eu ressaltar para vocês que a gente tem que deixar essa preparação descansar na geladeira um pouquinho pouquinho porque aqui ele vai sair molinho tá na geladeira ele vai estabilizar e vai ficar um pouquinho mais duro aí você usa usa sempre em temperatura ambiente certo então aqui eu vou fazer vocês vão ver que vai ficar um pouquinho molinho na geladeira vai estabilizar eu tenho estabilizado que eu vou pegar para vocês verem claro então a gente vai fazendo dessa forma tá aqui aqui o fogo já tá ligado eu já vou pegar minha batedeira tá para começar a mexer isso daqui ok para essa preparação eu vou usar minha batedeira de duas pás tá ela é meio fraquinha né nada comparado a planetária mas para essa preparação e como vai aqui no fogo é melhor que a gente pode ter aqui no momento tá então vamos lá ó outra coisa que eu quero falar para vocês demora uns 10 minutinhos tenham paciência para vocês verem o ponto certinho tá bom e aí e aí tá lá tá bem líquido ainda tá a água não pode entrar em contato com o fogo tá gente é só o vapor por isso que demora um pouquinho mais tá tá bem líquido vocês estão vendo mas daqui a pouco ela começa a dar um ponto bem legal tudo bem já tá ficando branquinho isso é importante vem outra eu vou olhando quanto grau que está estamos em 40 anos vai fazer 7 graus, tá? Vamos lá. Olha como está crescendo, estivendo branco. 61 graus. Olha, bem branquinho. Olha, bem branco. Olha, bem branco. 64 graus. Começou a espirrar. Vamos lá. 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 Olha isso, olha que lindo, bem que bom. Olha lá, gente, o ponto lindo desse marchimento, tá? Olha lá. Deixa eu ver as pontinhas, bem. Vamos retirar o bolo aqui de dentro desse quente, né? Já vou pôr pra cá. Olha como que espirrou, gente, ó. Vocês estão vendo tudo espirradinho aí? Espirra pra todo lado, tá? Deixa eu pôr pra cá esse fogão, né, porque tá quente. E eu vou mostrar bem certinho pra vocês o que nós vamos fazer agora. Vamos pra lá. Agora eu vou pegar aqui meu marshmallow, tá? Meu recheio do Inhabenta. Olha lá, gente, o ponto que lindo. Olha lá, estão vendo? Ó, falei pra vocês que ele fica um pouquinho molinho, mas olha a cremosidade. É isso que a gente quer. Nesse momento que eu terminei de bater aqui, eu vou colocar uma colherzinha de chá, vou dar a medida certinha pra vocês, de baunilha, tô usando a baunilha da Mix, tá? E uma colherzinha de chá meia de essência de amêndoa, bom? Eu coloco umas gotinhas que dá, com a mistura com a baunilha, fica muito legal esse marshmallow, essa mistura do Inhabenta aqui, tá? Misturo bem as essências, os aromas aqui. levo em um pote bem tampadinho pra geladeira, ok? Pra ele estabilizar e firmar, tá? Ele dá uma firmadinha, vai ficar cremoso, mas ele vai ficar mais firme, ok? Vou pegar o que eu tenho pronto lá, deixa eu tirar essa batedeira daqui, pra não sujar as coisas aqui. Vou pôr pra cá. Calma aí, gente, deixa eu tirar as pás aqui. Faz tanto tempo que eu não lejo com batedeira de duas pás, hoje apareceu a oportunidade. Deixa eu pegar as cascas e a Inhabenta estabilizada pra vocês verem, tá bom? Então, depois de um tempinho que eu fiz, tá? Fiz agora há pouco. Olha lá a nossa Inhabenta já estabilizada, tá? Olha lá. Não vai gelatina, né? Vocês viram? Ela só precisa de um tempinho pra estabilizar. Olha lá, ok? Então, ela sai desse estado aqui pra esse aqui. Pra você poder usar e rechear, tá certo? Então, aqui eu vou pegar ovos, as cascas, né? Aqui eu tenho ovos de 350 e de 250. E vou mostrar pra vocês como a gente embala. Porque o ovo Inhabenta, ele não é um ovo pra gente colocar naquela caixinha, que vocês estão acostumados a ver, né? Esse é um ovo pra gente vender ele fechado, tá certo? Então, nós vamos fechar eles e vou mostrar umas embalagens pra vocês. Então, eu vou pegar aqui uma colher. Essa aqui é a casca de 250 gramas. E vou colocar o recheio. Bem recheadinho, tá gente? Então, a gente pega uma colher. Pega uma colher menor pra você chegar nos cantinhos, tá? Olha como ele é estável. Tá? E ele não é... Não vai gelatina nada disso, tá certo? É aquele ponto que eu mostrei pra vocês. O bater certinho. Chegar nos graus que precisa chegar pra pasteurizar. É importante. Nós estamos trabalhando com claras aqui. E é importante essas claras estarem pasteurizadas. Esse é um processo que pasteuriza suas claras. Evitando que você tenha problema com as claras cruas. Que não pode, tá gente? Isso é um problema até de saúde aí. Então, a gente tem que fazer esse processo de pasteurização. Fê, olha. Coloquei meu marshmallow nas duas bandinhas. Eu fecho aqui o meu ovo, tá? Deixa eu pegar aqui. Limpar a parte que se sujou de marshmallow. Dá uma limpadinha. E eu vou vir aqui com a minha panelinha com chocolate aqui, tá? Tá derretido. E eu venho com um pincelzinho, gente, na emenda, tá? Passa um fio bem fino pra você não deixar seu cliente com dificuldade de abrir o ovo. Ok? Olha lá. E assim a gente vai fazendo, tá? Pega um pincel que você usa aí pra sua confeitaria, né gente? Pincelzinho da cozinha. Aquele que você usa pra... Pra seus trabalhos aí da sua confeitaria. Passa uma fina camada pra não... Se não o seu cliente não sofrer pra abrir o ovinho dele. Ó, lacradinho. Certo? Como que eu vou fazer agora? Esse ovo aqui, a gente vai pôr no papel chumbo, certo? Olha lá. Papel chumbo. Abraço, né? Certinho. Todo esse material você encontra lá na Le Max, tá gente? Desde a nossa linha de chocolates, o Cremor Tartar, todo tipo de embalagem que você precisa aí pra sua pasta, lá na Le Max você vai encontrar. Caixas, latas, papéis, sacos, tudo, tá? Então o papel chumbo, ele é próprio pra gente envolver o chocolate, tá? E aqui eu peguei e fechei certinho o meu ovo, ok? Agora eu vou pro próximo ovo, tá? Esse aqui é um tamanho 350. Vou pegar aqui o meu marshmallow, né? Vou espalhar. Certinho, ó. Bem espalhadinho. Já vou pegar a outra bandinha. Muito barato esse recheio, né? Vocês viram? Gente, açúcar e claras. As gemas você pode guardar pra fazer um quindinho, um quindão. Preparação, né? Ou uma preparação com gemas. Não desperdiça nada, tá? E esse ovo, gente, dura dois dias. Temperatura ambiente. Gente, ou quatro dias em geladeira, tá? Ó, aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar o pincel pra fechar a minha casca. Esse aqui tá com uma distância. Tem que tirar bem as rebarbinhas por causa dos dentinhos que ficam. Atrapalha na hora de colar, sabe? Aquele acabamentinho, né? Passar a faquinha pra não ficar nenhum dentinho. Eu tirei do outro e esse eu esqueci de tirar. Então, nós vamos passando assim o pincel. Ó, aqui já tá mais lisinho. Mas aquela parte ali, tá cheio de dentinho das junções. Tá mais difícil de colar. Ó, passa bem certinho. O pincel não veda muito vedado, gente. Pra ele não sofrer pra abrir, tá? Porque a grande emoção desse ovo aqui tá no abrir e esse marshmallow fica todo aparente, tá? Vou pegar agora aqui, gente, um papel chumbo estampadinho, tá? Porque eu vou usar um celofane nacarado aqui pra gente finalizar esse ovo, tá? Então, vamos embalar. Deixa eu limpar a minha mão, que eu não consigo ficar com a mão suja. Ó, vem aderindo esse papel chumbo. Quando ele é decorado, a gente tem que cuidar pra não ficar do avesso. Ó, ele não tá bem coladinho, mas tá. Ó, junta todo. Ó, adere bem o papel chumbo, tá? Esse papel chumbo, ele conserva bem o chocolate, tá? E vamos à nossa embalagem agora, tá? Eu vou embalar e depois eu vou desembalar pra gente ir por dentro, tá bom? Deixa eu limpar bem aqui pra não ficar sujo nossas embalagens, tá? Então, agora, eu vou pegar um... Porque eu peguei o papel chumbo prateado. Eu vou usar um tecido de coelhinho, tá? Lembrando que os tecidos são uma grande tendência aí pra páscoa, tá? Além das embalagens plásticas também, tá bom? Então, eu vou trazer duas alternativas, duas opções. Claro que você pode usar o celofane e os sacos prontos que tem pra essa época, tá? Não peguei uma tesoura muito legal, mas tá bom. Vamos lá. Olha lá, gente. Vou pegar o meu ovo, tá? E vou embalar com o pano, tá? Ó, faço assim, sempre em viés, pra ele ficar desigual pra cima, tá bom? Olha lá. E vou amarrar um laço. Já vou virar aí pra vocês, tá? Deixa eu puxar bem pra ele ficar justinho. Um lacinho bem apertadinho. Você pode pôr numa pré-fita, né? Uma bem fininha pra fechar bem, pra depois você vir com o laço. Vai ficar mais justo, tá? Ainda mais se você for trabalhar sozinha, que você só tem duas mãozinhas, né? E você precisa dar uma força nesse laço aqui, é melhor você fazer em duas etapas, tá? Uma pré-amarração e uma amarração definitiva, tá? Ainda mais que tua tesoura estiver igual a minha, assim. Olha lá, gente. O nosso ovo de inhabenta no tecido. Olha lá. Certo? Olha que linda. Uma gracinha, né? Super chique. Agora, olha esse macarado que lindo, tá? Pode ser o liso também, tá, gente? Eu amo na carágua, por isso que eu tô colocando. E vou usar esse papel chumbo trabalhado. Então, vamos lá. Sempre prego em biais. Olha lá. Que lindo que vai ficando. E agora eu vou pegar a minha fita, né? Vou cortar uma fita legal. Não corta muito pequenininha, não, pra ficar um laço bem bonito. Pra não ficar aquele laço muito economizado, né, gente? O pessoal gosta de uma coisa mais elaborada. Deixa eu arrumar melhor a posição do meu ovo aqui. Pra ele ficar mais bonito. E vamos amarrar. Nessa hora aqui, se você tiver uma mãozinha de apoio, excelente. Ajuda muito pra laço, tá? Sozinho pra fazer laço não é tão legal. Olha lá. Prende bem pra ficar bem bonito. Dá uma finalização nas pontinhas. E assim eu tenho esse ovo de inhaventa fechadinho. Olha lá. Vamos abrir? Olha lá, gente. Os dois ovos que nós fizemos aqui de inhaventa. Um no tecido e o outro no celofane com papel chumbo. E agora a gente vai abrir, né? Abrir e vamos colocar ele pra vocês verem abertinho aqui nesse cenáriozinho. Vamos lá. Ó, vou abrir. Deixa eu tirar pra lá aqui. Desfazer aquele lacinho que eu dei. Certo? Deixa eu fazer assim, ó. Pra ele... Aparecer um pouco do tecido. Vou abrir. Tirar o papel chumbo, tá? Olha lá. Abrir ele todinho. Vamos abrir pra ver a sensação que é abrir o ovo e a venda, tá? Vou pegar aqui uma espátula pra fender, tá? Ó. Olha lá, gente. Agora a nossa inhaventa aberta. Olha lá. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Olha lá. Olha. Que delícia isso, gente. Então, por que que eu disse pra vocês colar bem fininho com o pincel? Pro seu cliente abrir ter essa sensação aqui, ó. Certo? Olha lá. Isso é maravilhoso, tá? Vocês não têm ideia de quanto isso é bom, o sabor desse ovo. E, lógico, que você pode optar por vários tipos de embalagem aí pra você tá atendendo o seu cliente, tá bom? Gostaram, gente? Vou deixar a receita dessa inhaventa deliciosa pra vocês, tá? Vamos fazer aí o print da nossa live. Olha lá. Maravilhoso, delicioso. Não esqueça de colocar a composição dessas dois aromas, a baunilha e a amêndoa, porque fica bem legal, tá? Tem um propósito dessas duas combinações. E, vamos lá, mostrar pra vocês a estrutura da nossa inhaventa. Olha lá, gente, a colher. Tão vendo? Certo? E é assim que seu cliente vai saborear esse ovo delicioso. Como eu disse pra vocês, você pode pôr mesclas de geleias, ou saborizar esse marshmallow aqui com pó para sorvete, que fica bem legal também, tá bom? Então, cinco minutinhos eu vou deixar a receita dessa inhaventa maravilhosa pra você fazer aí pros seus ovos. Esse é um ovo, como eu disse pra você, muito barato, e que você pode ter um lucro maior nele aí, e com certeza você vai vender muito desse ovo. Dois dias fora da geladeira, quatro em geladeira, e deixe pra utilizar a sua inhaventa depois que ela já estiver firme com o tempinho de geladeira. Ela tem que estabilizar, tá? Olha lá como é que tá essa daqui, ó. Acabei de fazer. Na geladeira ela vai dar uma estruturada. Não vai ficar dura, mas vai dar uma estruturada, tá bom? Tchau, gente. Fiquem bem. Até a próxima live, se Deus quiser. Cinco minutinhos a receita tá aí no descritivo desse vídeo pra vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.